Rapaziada, o que vai ter de comentário aqui nesse vídeo falando Ah, eu avisei, você tava sendo muito pessimista, você tem que parar com isso, cara, e no final das contas vocês tem razão Porque desde que começou essa questão da negociação do Vitor Roque, eu falava, pô, 35 milhões é dinheiro pra caralho, cara E 35 milhões é dinheiro pra caralho Aí quando foi pra 40, eu falei, pô, mané, Atlético, tá chegando no limite da negociação 40 milhões é muito dinheiro 45 milhões é muito dinheiro Irmão, no final das contas foram 74 milhões Vocês tem noção do que que é isso? O Atlético Paranaense vendeu um jogador por 74 milhões E posso te falar uma parada? Não é absurdo, pô Não é absurdo Assim, a gente entendia que aquele valor fazia sentido Porque eu tenho aqui, cara, eu tenho anotado Eu tenho anotado Eu produzi esse vídeo Os atacantes que, entre 17 e 20 anos, que mais Foram o valor mais alto na temporada passada, tá ligado? No futebol europeu Cara, você tem o Rosland Da Atalanta, 19 anos Que agora tá indo pro Manchester United Pra uma bagatela de 80 milhões Ele foi 17 milhões, mano O ADM Depois de uma liga dos campeões foda Pelo Salzburg 20 aninhos Foi 30 milhões pro Dortmund Então eu olhava assim essa negociação e falava Caralho O Roque por 45 Já tá acima da linha do mercado O Roque por 45 Já é um valor que, pô Supera bons jogadores Jogadores de seleção O ADM é seleção alemã, pô O Rosland, querendo a nós Que é seleção norueguesa Então, assim É um cenário Que a gente tava vendo ali Bons jogadores Jogadores de muito valor Sendo negociado por um teto De 30, 35 milhões E, assim Beleza, o Vitor Roque é talentosíssimo O Vitor Roque é maravilhoso Mas nada indicava que esse teto Ia ser ultrapassado, não Absolutamente nada Indicava que esse teto Seria ultrapassado E esse teto Não é que ele foi ultrapassado Ele foi deixado muito pra trás, pô Se tu para pra pensar 45 pra 74 29 29 Acho que é 29 milhões de euros, cara É quase uma outra negociação Então, assim É bizarro Esse valor é bizarro E não é injusto Esse valor é bizarro E não é injusto Porque eu acho que esse valor Ele não fala só sobre o Vitor Roque Esse valor fala sobre Com quem o Barcelona negociou, pô Esse valor fala Qual foi, assim A pedra no sapato do Barcelona Porque o Barcelona Ele tinha negociação toda na mão dele, cara O jogador queria ir pra lá O Barcelona queria o jogador Tava negociando, querendo ou não Com o clube brasileiro Que os valores são completamente diferentes Em relação ao futebol europeu Então, assim Pro Barcelona Na teoria Era uma negociação simples, tá? Quem fez Essa negociação ser Extremamente Difícil pros caras E benéfica pra gente Foi Mário Celso Petralha Foi Alexandre Matos Foi o clube atlético paranaense E aparentemente O André Cury também Tava do nosso lado Então, esses 74 milhões Que a gente tá Assim Extremamente feliz Pela negociação Eu sei que tem bônus Eu sei que tem imposto Mas O Vitor Roque Ele movimentou 74 milhões Então, assim É também muito mérito Do Atlético É mérito do moleque O moleque é talentoso O moleque, pô Vai voar na Europa Ninguém tem dúvida disso Esportivamente Acho que a gente já falou Tudo que a gente poderia Falar sobre o Vitor Roque Mas, assim O Atlético Não é qualquer clube do Brasil E é uma perspectiva Muito interessante A gente pensar Que na maioria das vezes A venda É sinal de fraqueza, pô A venda É sinal de fraqueza Quando você vende Um jogador Significa que você Não conseguiu manter esse cara Ainda mais quando ele é Um dos craques Do seu time Mas, a partir do momento Que é uma venda Histórica como essa Se você contar O valuation Do Vitor Roque Que leva em consideração A porcentagem Que o Atlético E ainda tem esse mérito E a gente vai falar Da porcentagem É uma negociação Da história Do futebol brasileiro Um clube fora do eixo, gente Um clube que até hoje A mídia faz pouco caso Que até outro dia A gente tava Aceitando o discurso Ah, mas o Ender Que vai ser É vendido Por um valor maior Porque ele joga em São Paulo E o Vitor Roque Que joga no clube paranaense Acabou isso No futebol brasileiro, gente Acabou essa história de eixo O Atlético rompeu Qualquer barreira Que botava ele Numa posição inferior Sabe? Rompeu Acabou 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 Não tem isso Eu falo como carioca Eu falo com muito orgulho O futebol brasileiro Precisa ser mais nacional O futebol brasileiro Precisa englobar A maior quantidade De estados Possíveis E o Paraná Tem um representante gigante Paraná tem um representante gigante A região sul do Brasil Tem um representante gigante Que é o clube atlético paranaense E essa venda Foi um sinal de De força, velho Essa venda foi um sinal de força Eu fico me perguntando Que clube Chegaria pra negociar Com o Barcelona E conseguiria Ser tão Impositivo Nas suas condições Que O Barcelona Teria que aumentar 30 milhões de valor E assim Não era a imprensa brasileira Que tava dando esse valor Era a imprensa de lá, velho Era a imprensa de lá Que jornalista tem Pô, fonte no Barcelona 30 anos Então vocês entendem Que foi algo Que o Atlético Ele tirou Da cartola É muito impressionante É muito impressionante Agora falando sobre O negócio Mais detalhadamente Vão ser 40 milhões fixos Valor excelente O Atlético Não vai ter nenhum gasto Com imposto O imposto vai ser pago Pelo Barcelona Então assim O Atlético Deixa de gastar esse valor Que é algo Em torno de 13 milhões E você vai Ter os bônus Que aí vai em relação A gols Vai em relação A premiações individuais Vai em relação A classificação Pro Barcelona Pra Liga dos Campeões Então assim O valor está dividido Nesse cenário O Vitor Roque Ele fica até o final do ano No mínimo É importante dizer isso Porque o acordo Está selado O Vitor Roque É jogador do Barcelona Só que o Barcelona Ele precisa entender Quando ele vai poder Levar o Vitor Roque Porque o Barcelona Ele fecha com o Vitor Roque Também pra segurar O jogador Sabendo De tudo que vinha Acontecendo Nos últimos dias De propostas Financeiramente melhores E de propostas Que tinham Muita capacidade De até superar Do Barcelona Então o que o Barcelona Fez Vou correr Vou garantir Esse moleque Eu vou deixar o moleque Até eu puder Pegar ele O Atlético Queria até o final do ano Pode ser Até o meio do ano que vem Então assim Todo mundo sai ganhando Essa negociação Todo mundo sai ganhando O Atlético Tem um valor Absurdo Histórico O Atlético Fica com uma porcentagem Do jogador O Atlético Ele Vai ter o jogador Até o final do ano O Vitor Roque Vai pra onde ele quer O Barcelona Vai ter o jogador Por sei lá Quanto tempo E detalhe Muita gente ficou Chateada Que Que A gente ficou Com uma porcentagem O Barcelona Não costuma vender O jogador Vocês tem que entender Que a hierarquia Do futebol europeu Tá mudando Gente Vocês tem que entender Que a hierarquia Do futebol europeu Tá mudando Se o Haaland Sei lá Acontece alguma coisa Com o Haaland O Master City Pode tirar O Vitor Roque Do Barcelona Um PSG Um PSG Com dinheiro infinito Pode tirar O Vitor Roque Do Barcelona Ah mas a multa É um bilhão Irmão Que seja Que seja Esses caras Tem dinheiro infinito Então assim Enfocado Moleque dedicado Talentoso A beça Sabe O Vitor Roque Em nenhum momento Se acomodou Em todos os jogos Que o Vitor Roque Esteve em campo Ele honrou A camisa do Atlético Lutou Se dedicou E vive o seu melhor momento Eu acho que também Tem esse ponto Pra ser levado em consideração O Vitor Roque Ele vive o seu melhor momento Desde que ele chegou Ao Atlético Então É mais um 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 Fator Pro Vitor Roque Comemorar Tá marcando gol Pra caralho Tá milionário Vai receber uma bolada De luva Vai receber uma bolada De luva Vai jogar num gigante europeu Que ele queria Cara Vai Vai poder encerrar o ciclo Com o Atlético Da melhor forma possível Então assim Pro Vitor Roque O moleque deve estar na lua E eu lembro do conselho Do Fernandinho Vão pra Europa E demorem lá Então assim Ele ainda vai ter Um 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 Baita conselheiro Pros caminhos do futebol europeu Essa amizade Roque E Fernandinho É É É absurda Então cara Assim Feliz pelo Roque Feliz pelo Atlético Feliz pelos valores Feliz por ele ficar Até o final do ano Cara assim É uma negociação maravilhosa É uma negociação Maravilhosa Não tem Não tem o que falar Não tem Como achar ponto negativo 400 milhões 400 milhões A gente vai falar mais Sobre essa questão Num vídeo que vai sair Sobre Petralha Mas o Petralha Ele cumpriu a promessa De vender um jogador Mais caro Que algumas safes De clubes Minimamente tradicionais No futebol brasileiro É impressionante É impressionante . Obrigado.